Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, sou francês. Acabei de acordar. Ok, hoje é sexta-feira, estou indo para o aeroporto porque vou para Porto Alegre. Então vou fazer um vídeo sobre Porto Alegre. Nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, vamos lá. Bom, em Porto Alegre está frio, então vou poder usar meu casaco. Faz tanto tempo que ele está dentro do armário apodrecendo. Bom, essa cena é só para provar que eu tomo banho. Bom, é o banho do mês de junho, é claro. E é hora de falar tchau para São Paulo e tchau para minha hortinha, minha face. Tchau, face. Se comporta, né? Vamos lá. Bom, como estou esperando o ônibus há 25 minutos e não está chegando, tem o que ir de táxi, porra. Eu estou feliz, tipo, eu nunca vi avião na vida. Ai, não curti. Estou suado. Coisa que eu perdi, eu vou. Por causa desse ônibus que nunca chegou. Coisa que eu perdi, eu vou. Está começando bem a viagem. E aí, editando o vídeo de hora Brasil? Cheguei. Estou tão alegre de estar chegado em Porto. Qual é a primeira piada ruim do dia? Vamos lá. Cheguei na casa da Priscila, que eu não vi ainda. Vou ficar na casa dela, porque nem conheço ela. Eu não sei porquê, mas fui me enfiar nesse lugar de velhinho. Eu descobri esse esporte que eu não conhecia. É muita emoção. É muita emoção. Três horas mais tarde. Um esporte que eu nunca vi na vida. Tem que chamar na rocha. Não sei o que deu, mas parece que deu. A galera está julgando cadastra. Nunca ouvi falar da minha irmã. Depois eu me liguei que não é cadastra, mas canastra o nome do jogo. Bom, o Quentão de Curitiba ainda é com pinga. Só para esquentar um pouco mais ainda. Caixas do correio esquisitas daqui. Nunca tinha visto assim. Bom, acabou o primeiro dia em Porto Alegre. Comprei vinho do Uruguai. Vinho tinto. Nunca experimentei. Vamos ver. Amanhã vou passear mais. O que que é isso? Um tomate gaúcho. E trago o meu sorriso. Que o tempo apagou. Me faz acreditar. Que aí existe um grande amor. Aí para matar um pouco da saudade da minha face em casa. Tôなん, como é que você ouviu? Para matar um pouco da saudade da minha face em casa. O que é isso? É isso aí? vida do lugar, todo mundo tem um chimarrão, um chi que quer dizer caga em francês, marrom, então caga marrom, eu estou lendo um caga marrom, e todo mundo está andando na rua com seu kit, sabe, sua garrafa térmica, seu pó, seu negócio, engraçado. Esse chimarrão parece legal, mas é um trambolho para transportar esse negócio gigante assim, tem que gostar mesmo. Estou na rua, em Porto Alegre com a Priscila, tudo bom? Tudo bem. Estou ficando na casa da Priscila, obrigado por descer na primeira, tudo bem? Capaz. É? E me falando, o que é o estereótipo do gaúcho? Agora depois de sete minutos. O que a gente... Isso, por exemplo? Eu acho que os gaúchos são meio rices, acho que isso impressiona muito. O que é essa palavra? Vai rica porque a gente é muito apegado à nossa cultura, a gente pode odiar Porto Alegre e reclamar, mas se bem o outro reclama, a gente fica porra, sabe? A gente diz assim, eu posso reclamar, mas tudo que está chegando está reclamando da minha cidade linda, maravilhosa. O que eu ouvi falar, sempre todo mundo ia falar, se vai em Porto Alegre, se vai vendo, é uma olheirada bonita. É verdade, não tem muita gente bonita aqui. Não, não faz um exemplo. Na verdade, a gente está na terra do churrasco. Do churrasco, né? E por que fala que o gaúcho é? Não, peraí. Tem uma forma com a cidade de Pelotas, eu não sei, é uma cidade que não é aqui. Aliás, aqui a gente está na casa de Pelotas. O que é? O que é? O que é? O que é? Pelotas. Pelotas é essa cidade de Pelotas que tem aqui. A gente está no auge, nem sempre gaúcho de Pelotas. Essa cidade é famosa pelos doces. A gente quer saber qual que é. A gente está no auge de Pelotas. É. Pelotas, no último encontro, está no auge da economia das charqueadas. Então, o primeiro objetivo bem grande, os filhos brasileiros, iam estudar na Europa, né? Na França. E depois, quando retornaram, traziam aqueles requintes, assim, as vestimentas mais mortais, assim, né? Como mais mortais, né? Um aviado francês, assim, como assim. E chegando aqui, causava uma certa estranheza. Então, foi mais ou menos com essa linha. Ah, que legal! Sabia, sabia que tinha uma história de francês nessa história. Eu sabia que a gente ia chegando a esse ponto. Vai explicar do que é o que o francês é gay. Que também se fosse que a gente acha que o francês é gay. Vai ver porque é amantinha. Priscila, onde estamos? Estamos então aqui na Borges, que é uma avenida bem grande. Centro Histórico. Centro Histórico de Porto Alegre. Centro Histórico de Porto Alegre. Então, estou lá falando de trambolho, né? Pessoas passeando com trambolho de negócio para tomar chimbo e chimarrão. Não é trambolho, né? Aqui, o que que é? Olha que prático. Olha a Priscila. Tem que sentir com o palavão. Olha, ó. Vamos mostrar para mim como que funciona. É? Vamos lá. Então, é água quente, porque eu botei bem quente, porque a gente não sabia que horas que a gente ia tomar. Por que se chama chimarrão? É porque o negócio é marrom, porque... Não, não sei por isso. É chimarrão. É chimarrão. Ah, não é marrom como a cor? Não. É chimarrão como a otil. Ah, viu? Nem sabia. Isso aqui. Isso é cuia. É. É que engraçado, porque é o formato, porque cuia em francês que dizia testícula. É? É. É uma cuia, parece uma testícula. É, ele tem um formato meio falho. Deixa eu ver. É estranho. É que essa é uma cuia bonitinha. As mais bonitinhas. Tá, aqui é um braco. Até encher e essa primeira água a erva vai absorver quase toda. Só isso? Só isso. Tu bota só lá dentro para não entrar a erva. Bota bem na parte de baixo que está em contato com a erva. É muito sexual, na verdade, é um chimarrão. É bem sexy. Combi a bomba na cuia. Tem trocadilhas, né? A gente toma todo dia em casa mesmo. É um hábito. Ah, é? Não é? Hum, delícia. Chega de chocolate, mas tá bom. Eu no máximo tomo até às cinco da tarde, depois eu fico ligadona. Então, eu vou ligar com tomada. É uma droguinha, né? É uma droguinha. Ah. Sexy and drugs. Ele já é o sex, no caso. And drugs que tá dentro. É isso aí. Saúde. Só bebê. É. Tem pedaços. É. É diferente. Não, não gostei muito não. O tadinho da erva mate tá preso na gaiola. Bom. É. 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 É a propaganda pro Sabuê. Olha quantas cuirinhas já estão processadas, tem que fazer esse fruto. Isso é uma fruta? Exatamente. Você só usa o topo para fazer a cuirinha, o topo da fruta. Só a copa dela. E o serviço usa para quê depois? Isso aqui é para guardar a erva mate. Música Então as pessoas vêm aqui para ver o boro do sol? Sim, o boro do sol mais bonito do mundo, segundo os gaúchos e só segundo os gaúchos. Depois que eles viajam também eles mudam de ideia. Olha quanta muca para ver esse boro do sol. Música Bom dia. Terceiro dia em Porto Alegre. Hoje o tempo está ruim e estou com dor de cabeça. Não sei se é porque eu saí ontem no bar. Não sei. Música Eu estou mexendo. Vamos ver. Música O programa de hoje, domingo, em Porto Alegre, é fazer nada. Música O que você está assistindo? Música É um cara muito engraçado que está ensinando a palavra francês, o que não falar, né? Música São as palavras que mamãe não ensina. Música É só isso. Música 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 Mesmo se ele queria, ele não conseguiria.